Alô galera da Flá Geral TV, aquele abraço, saudações rubro-negras, vamos ao que interessa. Flamengo e Vasco decidindo a Taça Rio. O Flamengo vai jogar com uma equipe totalmente alternativa. Provavelmente será a seguinte, o César no gol, lateral Rodinei na direita e o Trauco na esquerda. A zaga com o Rodolfo e o Tuller. O meio de campo, Cuejar, Hugo Moura, Arrascaeta. Na frente, Vitinho, pela esquerda o Lucas Silva e Uribe tentando fazer os gols que ele não conseguiu fazer contra o Fluminense. Perdeu dois gols feitos. Eu gostaria muito de ver o Vitor Gabriel tendo mais minutagem dentro do jogo. Jogasse o tempo todo. Porque às vezes o primeiro tempo até pode não ir bem, mas vai decidir no segundo tempo, no final da partida. O artilheiro é assim. Ele pode perder um, dois gols e depois definir. Mas enfim, essa é a equipe provável do Flamengo. A nossa preocupação maior é porque na quarta-feira nós vamos enfrentar o Penharol no Maracanã pela Libertadores. Isso daí é o que a torcida quer. Ela quer o título da Libertadores. Taça Rio, se a gente vencer, muito bem. Eu vou torcer, quando perde eu fico chateado, não durmo direito. Mas nós temos que nos ater a Penharol, Flamengo e Penharol, quarta-feira. Portanto, a Taça Rio, se ficar para trás, desculpa, paciência. Nós já estamos garantidos nas semifinais do campeonato estadual. Porque aí acontece o seguinte, se o Vasco for o campeão da Taça Rio, como ele já ganhou a Taça Guanabara, os dois primeiros clubes que vão disputar para saber quem é que vai brigar com o Vasco pelo título estadual, porque apesar do Vasco ter ganho a Taça Guanabara e se ganhar a Taça Rio, mesmo assim ele não vai ser campeão estadual. É um regulamento meio confuso, mas é assim. Portanto, o Flamengo, ele jogaria contra o Bangu, caso o Vasco vença a Taça Rio também. Aí, Flamengo e Bangu disputariam. Quem vencesse a partida, quem se saísse melhor, enfrentaria o Vasco. Se aí, sim, o Vasco teria vantagem de jogar por dois empates, dois resultados iguais. Ganhar de 1x0 e perder de 1x0, dois empates, 0x0, 3x3, enfim, isso daí é a nossa situação. Porque na semana seguinte, nós vamos ter também uma outra partida no Maracanã pela Libertadores. Então, nós vamos estar com a Libertadores, nós exprimidos com o Campeonato Estadual e a Libertadores ali no meio. Então, vamos botar time em reserva alternativo. Nós queremos, a torcida quer, a grande nação quer, a Taça Libertadores da América. E, para isso, nós fizemos um grande investimento. Eu acredito muito no Abel, que vai melhorar ainda mais a nossa equipe e nós vamos chegar lá. Saudações, Ombro-Negras! Saudações, Ombro-Negras! Obrigado.